Ed, é verdade que mais de 80% da mineração do Bitcoin acontece na China? Se sim, quais riscos isso representa? Sim, 80% da mineração ainda acontece na China, né? Eu vejo risco, assim, óbvio, óbvio. Eu não digo que a... Eu vou tentar ser superficial e rápido pra gente conseguir completar a pauta de hoje. A mineração do Bitcoin, ela é concentrada na China. Ela não é centralizada na China como muitas pessoas dizem, tá? Vou até mudar aqui. Então, o que acontece? Então, vamos pegar isso como um conceito, né? Ela é concentrada na China. Ela não é centralizada na China. O que isso significa na prática? A mineração acontece em várias partes do mundo. Ela é concentrada na China porque a China subsidia parte da energia elétrica que as exchanges usam. E até pouco tempo atrás, a gente não sabe se continua, provavelmente continua, inclusive membros do partido nas mineradoras. Então, enquanto o exchange é proibida, a mineradora tem benefícios pra continuar minerando, tá? Vamos dizer que é pesquisa e desenvolvimento, tá? É boa fé, é pesquisa e desenvolvimento. Então, todo país que proporciona subsídios pra energia no Bitcoin, ele se torna atrativo pra mineração. Então, ela é concentrada. Aí, o que acontece? Eles concorrem... O que mitiga o risco é que eles concorrem entre si. Se eles não concorressem, aí sim poderia ser um problema. Porque, um, ninguém ali tem 51% do poder de computação, tá? O poder de processamento. Então, não tem um ali que é super poderoso, que poderia controlar o Bitcoin sozinho. Ah, mas eles poderiam tomar um chá e fazer isso. Poderiam. A gente poderia fazer um churrasco entre os 12 maiores mineradores e combinar um ataque de 50... Na verdade, não é 51%, é 50 mais 1, né? Quero ensinar vocês errado, ou falar do termo errado, é 50 mais 1%. 50% mais 1, fazer um ataque desse. Mas, caso isso ocorra, o principal ganha-pão desses caras é o Bitcoin. O que aconteceu? O Bitcoin vai tendendo a zero, imediatamente, no segundo seguinte, sabe? Então, não é... A forma como o Bitcoin é construído, com essa teoria dos jogos e incentivos econômicos pra você jogar bem a regra do jogo, faz com que a rede se proteja dos maus jogadores. Então, mesmo havendo uma certa concentração da mineração na China, não significa que isso tem um grande risco para o Bitcoin, porque existe mineração em muitos países. Mesmo que a China fala, olha, fechamos a... sei lá, bloqueamos a internet e a mineração acabou.